Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Lip Rock. Bom, tô com a ajuda aqui do meu primão. Ele vai estar mostrando aí do controle pra vocês, tá? Eu vou mostrar aqui o bug de atravessar no gelo do Sub-Zero, pessoal. Funciona com qualquer personagem, então eu escolhi a Kitana como exemplo, beleza? Então vamos lá, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês como funciona, tá? E depois eu vou explicar passo a passo. Bom, vou mostrar aqui meu controle, certo? Cima, baixo, esquerda, direita, soco alto, soco baixo, chute baixo, defesa, chute alto e corrido. Eu tô utilizando aqui o Hitbox. O meu primo tá no controle aqui, pessoal, de Playstation 2. Vocês podem ver na tela. Beleza? Pra vocês verem que não tem Maracutai. Então vamos lá, pessoal. Olha só, eu vou fazer o movimento, tá? Olha lá, ó. Atravessando o gelo do Sub-Zero. Como que funciona isso, pessoal? Se vocês fizerem, normalmente, segurando a defesa, o frente, ó. Segurando o frente, o defesa, ele não vai. O que você tem que fazer? Segurar a defesa, o frente. E ao mesmo tempo, vai funcionar assim, ó. Você solta o dedo médio, aperta com o indicador, e solta o indicador e volta pro dedo médio. Então fica médio, indicador e médio. No momento que ele começa a andar, que funciona o bug, entendeu? E lembrando, funciona nessa versão do Super Nintendo, Mortal Kombat Trilogy, Playstation e Nintendo 64 também. E a versão arcade, tá? Funciona em todas as versões. Isso daí. E com a corrida também funciona. Eu fiz sem utilizar o botão de corrida, tá? Então vai ficar assim, ó. Médio, indicador, médio. Ó. Segura com o dedo médio, solta. Aperta rapidamente com o indicador e volta pro dedo médio. Segurando frente ou para trás também, pessoal. Também funciona bacana. Então olha só. Agora eu vou mostrar um exemplo aqui pro meu primo. Ele vai fazer a rasteira do Sub-Zero. Vou mostrar pra vocês como funciona. Só que eu vou fazer segurando trás, tá? Olha lá, ó. Segurando trás. Quando ele começar a andar, pessoal, quando você volta pro dedo médio segurando trás, pode ver que eu não tô soltando em nenhum momento. Pode mandar a rasteira pra mim, primo? Bem mais próximo aqui do adversário. Olha lá. Ele vai defender automaticamente, pessoal. Entendeu? Então esse daí é o bug de atravessar, né? Ele defende qualquer coisa. Ele ainda atravessa o dedo do Sub-Zero. Vou fazer agora segurando o botão de corrida, tá? Só fazer o clone de novo, tá? Quando ele começar a andar, você pode fazer. Olha lá. Viu, pessoal? Utilizando aqui com a corrida. Bom, esse foi o tutorial de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço aí ao meu primo pela participação, por ter me ajudado aí, tá? A mostrar isso a vocês. Então, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, beleza? Então até o próximo vídeo, até o próximo tutorial. Até a próxima live aí. Valeu. Tamo junto, hein, galera? Fui! Tchau, 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 tchau.